Por aberta a 35ª sessão ordinária do ano de 2017. Prosseguindo, solicito a primeira secretária que proceda a leitura de um texto bíblico na forma de costume. Mensagem de Romanos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dando continuidade, coloco a ata da 34ª reunião ordinária em discussão. Seguindo, coloco a mesma em votação. Os vereadores concordarem e permanecem como estão. Caso contrário, levantes. Aprovado por todos os vereadores. Em ato contínuo, solicito a primeira secretária que proceda a leitura do expediente. Ofício mensagem número 34 de 2017. Envia para apreciação e votação projetos de leis. Altera o artigo 2º da Lei 058 de 97, que cria o Conselho Municipal de Educação do Município de Caraá. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 353 de 2017. Senhor Presidente, através do presente, estamos enviando leis municipais número 1789 de 2017, sancionada e publicada em 26 de outubro de 2017. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 351 de 2017. Em resposta ao pedido de informações, requerimento número 040 de 2017, informamos que no dia 16 de setembro de 2017, nos turnos da manhã e tarde, foi prestado um serviço para o munícipe Maurício B. da Silveira, onde não foi realizado nenhum pedido informal e, porventura, a máquina reto-escavadeira Randon veio estragar, sendo que a avaria na máquina foi em um pistão de giro. Informamos ainda que o servidor Jaime Nunes da Silveira foi quem realizou este serviço, porém, o mesmo estava em seu pedido de férias, o qual foi no dia 1º de setembro de 2017 a 1º de outubro de 2017. Mas, por necessidade da Secretaria de Obras, foi solicitado a realização do serviço e, por esse motivo, foi feita uma troca de dias. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Comunicado número 87-919 de 2017, Ministério da Educação. Informa a liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 1.570,00. Comunicado número 87-917 de 2017, Ministério da Educação. Informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 21.693,78. Requerimento número 044, de 2017. Pedido de informações. Solicita informações a respeito do servidor Sandro Tubiano Ferreira, enfermeiro do ESF, nascente no posto de saúde do Rio dos Sinos. Pois, de acordo com relatos da comunidade, o enfermeiro nunca está no posto. Pedimos que envie documentação comprobatória da real situação do servidor. Se ele está de atestado, se está de licença-saúde e se ainda está no estágio probatório. De autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Requerimento número 045, de 2017. Pedido de informações. Solicita informações a respeito da situação da máquina escavadeira hidráulica Poclai. Por qual motivo a referida máquina ainda não foi retirada do local onde está abandonada e levada para o pátio da Secretaria de Obras do município? Enquanto os moradores reclamam das condições precárias das ruas, exigindo melhorias como encebramentos e manutenção para controlar as dificuldades como a lama e os buracos do dia a dia. Já se passaram mais de dez meses e a Prefeitura nada fez para retirar do local este bem e, segundo informações, já foram retiradas da máquina sua bateria e outras peças do motor. De autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Moção de pesar número 10, de 2017. Os vereadores signatários, dispondo de suas legais e regimentais atribuições, vem perante a Vossa Excelência solicitar que seja encaminhado o voto de profundo pesar aos familiares pelo falecimento do Sr. Gelso Pospisil Ramos, ocorrido recentemente, de autoria de todos os vereadores. Moção de pesar número 11, de 2017. Esmo, Sr. Presidente. Os vereadores signatários, dispondo de suas legais e regimentais atribuições, vem perante a Vossa Excelência solicitar que seja encaminhado o voto de profundo pesar aos familiares pelo falecimento do Sr. Anildo Nunes Pacheco, ocorrido recentemente. De autoria de todos os vereadores. Pedido de providência número 191, de 2017. Solicita patrulhamento, ensaibramento e encascalhamento em toda a extensão do morro dos polacos na comunidade de Alto Vila Nova. De autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de providência número 192, de 2017. Solicita patrulhamento, ensaibramento em todas as ruas da comunidade de Arroio Guimarães, principalmente na rua Antônio Alves de Oliveira. De autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de providência número 193, de 2017. Solicita troca de lâmpadas na rua Salvador de Ávila, na comunidade de Rio dos Sinos, após a cancha de carreiras. De autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de providência número 194, de 2017. Solicita troca de lâmpadas no Morro dos Pisones, na comunidade de Paço Oswaldo Cruz, em frente à casa do Nando do falecido Osmar. De autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de providência número 195, de 2017. Solicita reparos nas lâmpadas do Poço de Saúde do Rio dos Sinos. De autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de providência número 196, de 2017. Solicita colocação do suporte para lâmpada em frente à residência do Sr. Marreco, na localidade de Grota. De autoria das bancadas do PP, PRB e PSDB. Pedido de providência número 197, de 2017. Solicita patrulhamento e ensaibramento na estrada que inicia na linha Padre Vieira, até a divisa com a Borrúcia. De autoria do vereador Cláudio Luiz Sanna, PMDB. Pedido de providência número 198, de 2017. Solicita patrulhamento e ensaibramento na linha Corte 9, até a residência do Sr. Cláudio Dada, na localidade de Linha Padre Vieira. De autoria do vereador Cláudio Luiz Sanna, PMDB. Projeto de resolução número 11, de 2017. Determina ponto facultativo na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 3 de novembro de 2017. De autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 087, de 2017. Altero o artigo 2º da lei 058, de 97, que cria o Conselho Municipal de Educação do município de Caraá. Justifica-se o referido projeto, tendo em vista o elevado número de faltas pelas instituições a serem instituídas nas reuniões organizadas pelo Conselho Municipal de Educação. Ainda salienta que, no ano de 1997, quando a Lei Municipal 058 foi instituída, não existiam as instituições atualmente indicadas, o que possibilita atualizar as participações dos segmentos no Conselho e assegurar maior participação nas reuniões programadas pelo mesmo. especialmente quando da necessidade de intervenção nas especificidades dos casos abordados no contexto da Rede Municipal de Ensino. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 088, de 2017, da denominação oficial de uma via pública no município Estrada Orival Xavier dos Reis, de autoria da vereadora Sandra de Ávila, PP, vereador Omar Moro, PP, e vereador Djalmo Gomes, PP. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Doutora Sandra? Também dispenso nesse momento. Acho que está tudo ok. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, então não vamos dar intervalo. Imediato encaminho os projetos de lei nº 087 e 088, de 2017, para as suas devidas condições. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer nº 032, barra 2017. Parecer nº 032, de 2017, Comissão de Constituição e Justiça. A comissão indicada no uso de suas atribuições regimentais adota o presente parecer. Proposição. Projeto de lei nº 084, de 2017. Ementa. Altero o artigo 2º da Lei Municipal 029, de 97, que cria o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e da Outras Providências. Iniciativa do Poder Executivo. A presente comissão, em apreciação ao projeto de lei, supra, opina favorável à tramitação do mesmo. O presente projeto de lei visa regularizar o Conselho Municipal de Agricultura, no sentido de colocar as instituições públicas e privadas que deverão compor o referido Conselho, o qual é de suma importância para este município, devendo ser priorizado e muito bem desenvolvido. Este projeto representa a vontade de todo o Legislativo, o qual tem seu foco, grande parte, na agricultura e nos agricultores, merecendo todo o empenho possível. Preliminar. A presente comissão, em apreciação ao projeto de lei acima descrito, opina favorável ao presente, tendo em vista que o mesmo atende às disposições legais. Assim, nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, os integrantes dessa comissão opinam pela tramitação à consideração plenária. Sala das Comissões, CARA, 30 de outubro de 2017. Vereadora Sandra de Ávila, PP, presidente. Vereador Luiz Pezente, PMDB, secretário. Vereador Marlon Ramos Tedesco, PSDB, relator. Era isso, senhor presidente. Coloco o requerimento número 044, barra 2017, o qual solicita informações sobre a respeito da licença do servidor Sandro Tubino, enfermeiro em discussão. Coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, Levantes. Aprovado por todos os vereadores. Coloco o requerimento número 045, barra 2017, o qual solicita informação a respeito da máquina Pocan em discussão. Coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, Levantes. Aprovado por todos os vereadores. Coloco o projeto de lei número 084, barra 2017, o qual altera o artigo 2º da Lei Municipal, nº 029, de 1997, em discussão. Coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, Levantes. Aprovado por todos os vereadores. Coloco o projeto de lei número 011, barra 2017, o qual determina ponto facultativo na Câmara de Vereadores do dia 3 de novembro, em discussão. Coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, Levantes. Aprovado por todos os vereadores. Coloco a moção de pesar, nº 010, barra 2017, a qual encaminha votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Gelson Pospichil Ramos, em discussão. Coloco o mesmo em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, Levantes. Aprovado por todos os vereadores. Coloco a moção de pesar, nº 011, 2017, a qual encaminha votos de profundo pesar aos familiares do Sr. Anildo Nunes Pacheco, em discussão. Coloco a mesma em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, Levantes. Aprovado por todos os vereadores. Prosseguindo com você 10 minutos, para cada vereador, conforme a ordem de inscrição, para manifestarem suas explicações pessoais. Vereador Luiz. Vereador Cláudio. Vereador Djalma. Vereador Deloy. Vereador Arécio. Vereador Fabiano, se encontra. Vereador Marlon. Vereadora Sandra. Com a palavra, a vereadora Sandra, do PP. Cumprimento a mesa diretora, demais colegas vereadores. E a plateia que hoje está aqui nos assistindo. No primeiro momento, eu queria agradecer às meninas da Unicel, que vieram para fazer a explanação, muito bem feita. Esperamos realmente que conseguimos ter um público proposto a graduação no município. Eu acho que o município de Cará merece. E, com certeza, a gente vai fazer a divulgação ontem com o nosso trabalho. E esperamos que seja bastante valorizada pela população caraíse, essa divulgação que a Unicel vem fazer para nós. Com relação à pauta do dia, rapidamente, eu queria só colocar a questão do pedido de providência, número 195, acho que foi o vereador Djalma que pediu, a questão das luminárias no postinho do Rio dos Sinos. Realmente, é uma vergonha. Semana passada, eu ainda fui com a Prefeitura, Porto Alegre, e às quatro e meia, quando o pessoal chega no posto para esperar a van, não tem nenhuma lâmpada acesa na frente do posto de saúde. Além de ser um local, né, que o horário é deserto. Então, assim, é um perigo para as pessoas, e as pessoas ficam esperando a van ali na rua, porque o portão está fechado e sem lâmpadas. Acho que isso, assim, é o mínimo que a Prefeitura pode fazer nesse momento, é colocar lâmpadas ali no posto de saúde na frente. Com relação aqui também a... Não sei, depois eu até vou ver com a doutora Carla, porque eu não sei até que ponto o servidor pode estar de férias e estar fazendo um serviço para a Prefeitura. Acho que só um pedido não poderia ser correto. Acho que o servidor, aqui no caso o Jaime, deveria ser convocado para estar no seu cargo novamente. Tem que verificar isso aqui, porque, pelo que eu sei, ele não poderia prestar um serviço estando de férias. Era isso. Muito obrigada. Passo trabalho ao vice-presidente da tribuna. Eu queria saudar a mesa diretora, demais colegas vereadores, assessores dessa casa, e a vocês que nos honram com a presença aqui nesta noite. Realmente queria agradecer à professora Silva pelo seu agradecimento aqui a nós, que é muito importante para o município, a pessoa que quer se aperfeiçoar um pouco melhor, então não fica tão distante para ter um grau mais alto de estudo. Isso é muito importante, então a gente agradece. E como já disse hoje de manhã, as portas estão abertas para precisar da gente, a gente está à disposição. Hoje, teve um hábito com onde a gente se encontrou lá, eu não poderia deixar de lembrar neste momento. Prefeito por um dia, até no dia que foi para fazer a escolha aqui, eu não pude, por causa de doença, mas hoje estive presente ali na hora da... da posse do prefeito, da secretária, do vice-prefeito, e achei muito legal, muito importante, é um incentivo muito bom para as crianças, que eu, quando tinha a idade daquelas crianças ali, a gente nem imaginava o que poderia ser uma administração, uma câmara de vereador, e eles, que bom que tem projeto, prefeito por um dia e vereador por um dia também, porque isso incentiva, e quando eles chegarem lá, seus 20, 25 anos, ou até talvez menos, eles já têm um grande conhecimento na parte, tanto da legislatura, como da administração. Isso nada pode se duvidar, porque... quando eu era criança, eu lembro que... passava um avião, e a gente via aquela cruzinha lá em cima, e a gente gritava, gritava, dar uma carona no avião, correndo na grama lá, né? E quem diria que um dia na vida, quantas vezes já andei de avião? Isso é um sonho que jamais eu pensava em realizar. Então, por que não, essas crianças de hoje, serem um secretário, serem um vereador, serem um assessor, serem um vice-prefeito, ou talvez até um prefeito? Então, acho muito importante, toda coisa que venha a dar incentivo à criança, eu sou sempre favorável, e sempre compartilho da forma que eu posso contribuir. As lâmpadas do posto de saúde, até foi colocada aqui pela vereadora Sandra, que é em frente ao posto de saúde, mas em frente, eu não vi que estavam queimadas as lâmpadas. Eu fui lá hoje, levar o pai no médico, e chegando lá, brincando com as gurias, mas não pagaram a conta de luz, faltou luz no prédio, o que é isso? Bem na recepção, naquela sala ali, é um suporte com duas lâmpadas, só que tem aquelas duas. E aí uma estava passando um pano, um pano ali, limpando as outras ali, e aí na volta, eu digo, tá, mas não ligaram a luz ainda, por que? De não pagar a conta, mas as outras tudo ligadas. Aí o cara disse, não, tu faz um pedido lá na câmara, daí eu liguei de lá mesmo, a gurinha aqui, ela disse que tu já tinha feito, o vereador tinha feito, as duas lâmpadas estão queimadas faz mais de 15 dias, da recepção do posto de saúde do Rio dos Finos, as de cima, dentro da peça, imagina isso, pra que ponto, é que nem eu digo, é significância, e não resolve, eu não entendo por que, eu não quero estar falando mal de ninguém, eu estou aqui, é o bem do povo do Cará, não critico, prefeito, nem vereador, nem coisa nenhuma, só por que, pelo amor de Deus, eu vou dizer assim, por que que não vão lá, não colocam duas florescentes, mas será que a prefeitura não tem dinheiro pra comprar duas florescentes, será que precisa fazer licitação, até 8 mil não precisa, vai em qualquer local, aí compra duas lâmpadas, vai lá e coloca no posto de saúde, e da rua então, o caos é grande, é de tempo, todo mundo sabe, e tem lâmpada aí, agora até colocaram, mas faz quase um ano que eu fiz a minha festa lá na minha comunidade, o Elcio trabalhou na porta, estava queimado, eu vim pedir, não colocaram, então agora há poucos dias, foram lá e colocaram, e a minha festa foi dia 9 de abril, então imagina, então na rua aí, é variedades, aqui em frente ao Dejalma, tem lâmpada queimada, lá em frente ao Fabiano, tem lâmpada queimada, e, infelizmente, eu não sei mais o que fazer, né, aí, vão pagar hora extra, para os caras saírem na rua, ver aonde as lâmpadas estão queimadas, coisa que a gente traz um monte de pedido aqui, para trocar as luminárias, e eles não trocam, mas, vamos ver se pelo menos no posto de saúde, eles, eles conseguem a trocar, para arrumar, também queria deixar registrado nos anais desta casa, que hoje de manhã, foi feito um repasse da Câmara de Vereador, para a Prefeitura, de 40 mil reais, para, bem nesse, poder fazer a folha de pagamento, funcionar, o último dia amanhã, esse tem até o quinto dia útil, mas, então, quero deixar registrado aqui, porque, eu sempre digo, se eu erro, é tentando acertar, se eles quiserem, achar que, vão rir de mim depois, bobalhão, final do ano agora, final do mês, vem tanto lá, de um plano, lá de um projeto, tem lá, o problema é deles, mas a minha parte, a nossa parte, meu nome, no caso, nós fizemos, repassei morro de manhã, o João repassou para a Câmara da Prefeitura, 40 mil reais, porque, talvez, os funcionários, ficar, a maioria sem receber, então, quero deixar registrado, isso aqui, nessa parte, não sei se falar demais, não marcaram, mas eu vou terminar, no assunto, já que hoje, o deitador, não quisesse manifestar, os votos pesares, é, é lamentável, né, mas, não adianta, é, o que nós temos, 100% na vida, é a morte, o resto, mas, nós não temos, certeza de nada, agora, a morte é 100%, ser garantido, eu não lembro bem, na sessão passada, aqui, foi feito dois, duas moções de pesar, agora, mais duas, mas, é assim, morre dois, nasce três, e a vida é desta forma, Deus quer assim, a gente não sabe o que diz, e Deus sabe o que faz, então, então, como o Gelsinho, um grande amigo, o Anildo, eu digo Gelsinho, eu conheci ele sempre, o Gelsinho, da Vila Nova, e o seu Anildo Nunes, esse não é do meu conhecimento, mas, com certeza, pessoas boas também, que muito fizeram pela comunidade, então, acho nós, como representantes, das comunidades, nada mais justo, de, de enviar, os votos, de profundo pesar, aos familiares, e pedir a Deus, que dê força, para ele se portar, num momento, tão difícil, e para finalizar, eu queria falar nas máquinas, não é criticar, não é nada, mas é justo, nós temos aqui, é para legislar, e fiscalizar, então, acho que nada mais justo, que a gente pedir, pedir de informação, e eles mandar, como mandaram, da reta escavadeira, do cara que está de férias, no final de semana, trabalhando em propriedade particular, com a reta escavadeira, da prefeitura, eu acho que isso não é resposta, mas vamos ver para o final, como é que vai ficar, e sobre a Poclain, a Poclain, como é que eu vou dizer, é um desperdício do patrimônio público, uma máquina nova, está lá, já roubaram bateria, roubaram tudo, e uma máquina, ela é, quando ela apitar, não pode mais mexer com nada do lugar, ela apitou, e se for lá ligar, e andaram um pedaço de um motor, não sei quem foi, não estou culpando a pessoa, só dizendo que, infelizmente, aconteceu isso, tem prova disso, tem testemunha, a máquina apitou, para, deixa ali, deixa, depois foram lá ligar, andaram cinco metros, fundir o motor da máquina, então está lá, já roubaram bateria, tentaram roubar as placas em cima, que é tudo digital, automático, negócio lá, diz, custa 80 mil, parece só, aquela peça chegar a roubar, e está lá, encerrujando no tempo, no mau tempo, e aquilo lá, é dinheiro nosso, é nós que pagamos, que nem eu digo, vamos fazer uma parceria com a prefeitura, não, a prefeitura não tem parceria com ninguém, as máquinas ali, é do povo do Cará, que ali é nós, sai do nosso forno, nós pagamos imposto, então, cada um de nós aí, paga 30, 40 reais por mês, para andar de carro no Cará, é, 50% volta para o município, então, não tem que fazer parceria com a prefeitura, a prefeitura não tem nada mais, do que, fazer, os deveres deles, com a comunidade do Cará, então, fica aqui, o meu questionamento, quanto a máquina, mais apocém, que é um castigo, é um castigo, uma coisa dessa, está a máquina lá, no meio da capoeira, e as estradas, da forma que está aí, que eu disse, eu até tenho vergonha, de tanto pedir de providência, o nosso dever, é fiscalizar, e legislar, mas fiscalizar, como? Manda, um pedido de informação, quanto a retro, no fim de semana, trabalhando em uma propriedade particular, um cara que está de férias, aí eles mandam daquela forma ali, eu não acho como resposta, mas, espero que, nada melhor um dia após o outro, era isso, obrigado. Concedo cinco minutos, para a comunicação das líderes de bancada, vereador Eloy, vereador Noron, vereador João, espaço destinado às comunicações da presidência, não tem nada também no momento, então, não é mais o considerado, em nome de Deus, encerro a presença, a reunião, agradecendo a presença de todos vocês, muito obrigado.